Crisinho, quem começa é o de vermelho, Biricinho, quem que é uma boa batalha, bate palma pros caras, faz barulho, grita, é nóis, sona as caixas. Ei, ei, ah, ah, boa tarde todo mundo, é nóis. Boa tarde gente, tá todo mundo à vontade? Eu acho que é só esse lado que tá à vontade, esse lado tá à vontade também? Aí, tá legal. E aí Crisinho, cê tá ligado que eu não sou covarde, cê ouviu eu perguntando todo mundo se tava à vontade? Então, sente a disciplina, sei que eles vão dar à vontade com a minha rima, tá entendendo parceiro porque eu sou consciente? A rima do Crisinho é igual a cerveja quente, tá entendendo parceiro? Aqui ninguém soma, porque sabe que cerveja quente ninguém não toma. Ninguém não toma no parceiro, mas cê faz papel de polvo, mas você toma cerveja quente, você chato provo. Olha só, passa pra sua mente, só que cê não entende moleque, porque você fica ausente. Porque, se não rimar bacana, eu vou te espacar e o bicho papão vai voltar pra baixo da cama. Olha só parceiro, sou tipo um samurai, a rima do Crisinho é igual cachaça lá do Paraguai. Tá entendendo? Cês tão ligado? Se é do Paraguai não tem o certificado. Não tem o certificado e eu adoro, é lá do Paraguai em cachaça e aqui é ao futuro. Se liga só parceiro, o rap é improvisado e meu rap sai pra isso e você vai me retroçar. Ao futuro, sente essa parada, o óculos dele é como se fosse uma gasolina adulterada. Tá entendendo? Pare por favor, gasolina adulterada sempre trava um motor. Não trava um motor porque o papo é reto. E o motor aqui é firme forte igual o Opala sem escaneco. E não, você vai ser um trapassado porque cê não entende, é eu que mando o recado. Olha só, eu sigo nessa trilha. Não é o Opala sem escaneco, tá parecendo uma Brasília. Tá entendendo, parceiro? Tisou um conselho. Essa Brasília hoje vai parar no ferro velho. É Brasília não, porque lá fica o presidente. Aqui vai ficar o Vinicinho, Banguelo e sem o peito. Olha só, tu não entende o que que eu falo? Cê desce pelo ralo porque cê só tá por embalo. Quem gostou do primeiro round faz barulho, faz barulho pro segundo round. Som as caixas ao argentino. Ei, 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 ei. Eu moro então. Cê ó. O cara falou de algo nessa parada. Mas é de TV e Brahma, porque sua mente é quadrada. Porque cê não vai tomar o mais gol. Curtiu um pouco o sol, te chuta igual futebol, tá ligado? Você não entende porque é infame, cê tá todo redondinho. Vou te chamar de Jabulani, vai vendo só. Olha que intriga, a barriga saliente, ele tá e tudo clica. Olha só, parceiro, eu abroio o duelo. Eu sou partiu um pouco contra o cara magrelo, tá entendendo? Vinicinha é o meu nome. Ele é magrelo, deve que tá passando a ter fome. Tá entendendo? Sente a disciplina. Se tá passando fome, se alimenta de rima. Tá entendendo, parceiro? Não vou de embalo. Se alimenta de rima que tu desce pelo ralo. Desce pelo ralo, não que você não tá de viagem. Não dá sua rima, não sou pouco. E eu me curto lavar. E tu tá quieto no seu canto, antes que eu te derrubar. Porque eu tô falando tipo um opala, pegando no traco. Olha só, parceiro. Não vou em desespero. Ele não é corpo, mas hoje vai pro chiqueiro. Tá entendendo, parceiro? E aqui eu tenho a rima que é do frasco. Hoje esse toco vai virar é um churrasco. O chiqueiro, seu frango tá na sua casa. Mas só que eu sou um frango. E hoje eu bordo a sua asa, tá ligado? Parceiro, deixa eu te falar. Então cê vai arrumar outro terreiro pra esse trango enfiscar. Eu sou um frango sem ladainha. Se eu sou um frango, isso daqui, parceiro, é a galinha. Tá entendendo, parceiro? Então olha só no que é alvoroço. Hoje eu sirvo galinha no almoço. Galinha no almoço, eu te desço o sarrafo. Eu liguei na bola daqui a pouco. Tô frango, tô frango. Galinha no almoço, eu sou um frango. É o frango, tá ligado? Falou no céu, galinha no almoço. Se eu sou de agora, esse é o plano. Se eu sou de agora, eu represento a cor no africano. Tá entendendo? Eu não me nudo. Essa parada que você sabe, parceiro, que eu te faço fica mundo. Entre galinhas e raízes africanas, é hora de botar. Vinte. Vinte. Voto de PGR vai pra minha esquerda para Crisinho. Vocês. Quem vota na minha esquerda em Crisinho, mão pra cima e barulha, ei. Quem vota na minha direita em Vinicinho, mão pra cima e barulha, ei. Crisinho está na próxima. Tchau.